Eu viciei nessa flautinha sacana Hey girl, te deixando em chamas Vai se soltando no beat cê balança Hey girl, ela não se cansa Vai tentar meter macha Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém escapa Do poder dessa maluca Zumba, 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 zumba Ginga com a maluca Zumba, 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 zumba Ginga com essa bunda Ginga com essa bunda Ginga com essa bunda É a Tabi, tá bom? Eu viciei nessa flautinha satana Hey girl, te deixando em chamas Vai se soltando no beat cê balança Hey girl, ela não se cansa Ginga com essa bunda 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 É a Tabi, tá bom? Tô me encarando, procurando, quer me tentar Nesse jogo eu não tô ligando quem que vai ganhar DJ, solta esse sorinho Eu só quero balançar Vai balançar É a Tabi Eu já tô repetidinha Sem controle nenhum Não consigo parar sozinha Deu pane nesse burro Tá descontrolada É a Tabi É a Tabi, tá bom? Ginga com essa bunda Ginga com essa bunda É a Tabi, tá bom? É a Tabi, tá bom? Eu vim cirene, as aplausas e as planas Te deixando em chamar Vai se soltando, no beat cê balança Ela não se canta Vai tentar meter mágia Vai pensar em dar fuga Mas é que ninguém estava Do poder dessa maluca Zumba, 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 zumba Xinga com a maluca Zumba, 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 zumba Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda Xinga com essa bunda Que tá acontecendo, Zumbi? Zumbi, 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 Zumbi Zumbi, Zumbi, Zumbi E aí, como é que foi? É isso, agora bora se trocar, que eu tenho muita falta para tirar.